É um absurdo total. As pessoas que falam em segurança, que estão sendo assaltadas, vão pra urna e votem ladrão. Condenado! 57 milhões de brasileiros se prepararam para ir votar. A classe média, alta talvez, ela fez o seguinte procedimento. Ela foi à janela da sua casa, fechou as grades da janela e colocou um cadeado. Aí ela saiu pela porta, passou a chave, passou a tetra em cima, tetra embaixo, entrou no seu carro. Mas antes de entrar no seu carro, ela foi nas câmaras e olhou pra ver se estava seguro ao seu redor, de forma que ela não pudesse ser abordada. Entrou no seu carro, abriu o portão eletrônico, saiu de casa, parou no sinaleiro, travou as portas e olhou se não tinha ninguém que pudesse lhe assaltar. Chegou na zona eleitoral e foi pra cabine de votação votar num ladrão. Se vão dizer, já que estão pensando, que vão dizer que não tem carro, que não tem nada disso, então vou falar da classe baixa. Ela fechou a sua janela, se for de madeira, colocou uma tranca por dentro. Foi na porta, fechou, passou a chave, soltou o cachorro pra ficar por ali, fechou o portão, passou a tramela e foi pro local de votação e votou num ladrão. 57 milhões de brasileiros fizeram isso ontem. É um absurdo total. As pessoas que falam em segurança, que estão sendo assaltadas, vão pra urna e votam em ladrão. Condenado. Mas existe uma esperança. 32 milhões de brasileiros não foram às urnas. E eu quero que esse vídeo chegue até você. Ontem, por um lapso de 5 milhões e pouco de votos, o presidente que acabou com a corrupção no Brasil foi derrotado em primeiro turno. Mas e cadê os 32 milhões de brasileiros que não foram votar? Eu quero conclamar-os pra ir às urnas e nós vamos vencer essa eleição. O Brasil não pode dar um passo atrás. Chega desse período vermelho trágico da história do Brasil. 32 milhões de brasileiros. Vamos às urnas. Vamos dar a vitória ao nosso capitão Jair Bolsonaro pro nosso Brasil seguir em frente. Obrigado, seu presidente. Uai, seu app de vídeos curtos.